E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje vos trago mais beat'em up aqui no canal. Hoje vamos estar jogando aí um queridinho, um jogo queridinho da galera da década de 80 aí. Meados e final da década de 80, falo de Turtleninja ou Tartaruganinja, né? Aquele primeirão lá do arcade, lá de briga de rua. Daquelas máquinas lá que tinham até quatro playas até. Vamos estar escolhendo aqui esse do bastão. Eu já tô velho, não sou mais criança, não sei mais o nome das Tartaruganinja, entendeu? Eu só sei que o desenho fez parte da minha infância e de muitos que estão assistindo esse vídeo. E esse jogo também, marcou também nossas infâncias. É um jogo que não chegou a ter uma versão caseira aí pros consoles. Só o dois que teve a versão caseira. E o jogo já começa apelando. Mas é um jogo queridinho aí da galera que eu sei, cara. Até de quem não jogou isso daqui na época. E conheceu aí através dos emuladores aí de arcade. Eu sei que amo esse jogo aqui. E como os demais jogos de arcade, vai papar muita ficha minha aqui. Vou fazer de tudo pra me manter vivo o máximo que eu puder, mas vai ser difícil, cara. Que jogo é difícil. Que jogo é difícil. O Tartaruganinja nunca foi fácil. Como nos beating up, os cara tem a mania de atacar na ajudaria, entendeu? De cercar pra atacar pelas costas. E aqui não vai ser diferente. Dá até ela logo. Senão não seja esmagada aí, meu sábio. Ah lá, isso ataca ou na ajudaria, cara. Não sei o que é que tá do beating up, tem que ser assim, cara. Esse personagem aqui sempre foi o meu preferido, cara. Que ele ataca com o bastão de longe. E ataca a forma mais segura de atacar os caras aí. Faço uma pesca aqui, ó. Pego ele e jogo pro outro lado. Se você curte conteúdos assim, cara. É uma boa notícia pra você. O canal tá recheado de conteúdos retrô aqui. Se você curte conteúdos assim, inscreva-se. Que você vai estar sempre tendo acesso a esse tipo de vídeo aqui no canal. Que o tio aqui se amarra em jogos retrô, cara. Vou perder sangue pra tu não, robôzinho. Ah lá, eu sempre ajudaria de atacar pelas costas. Eu penso é feioso isso. Não? Esse é o pós agora, hein. Eu não sei quantas vidas vem, acho que é uma vida só, cara. Vou tentar manter essa vida aqui então, né. E pronto pra fazer sem perder, continue pra ficar bonito. Não garanto que eu conseguirei, mano. Vou tentar. Ah, pelo amor de Deus, cara. Ele mal chegou e já deu a porrada já. E tá apelando demais, cara. Eu sei pra si, quando eu vou gravar gameplay, os jogos apelam mais, cara. Aí. Os caras jogam muito sério, mano. Eu sei que o macete é esse. É bater e sair. Ele não tá caindo nisso? Posso fazer nada. Sobe. Sobe. Não pode ir pra cima, senão ele tá na rede, ele dá a reversal. Igual o macete do Flipper, do Simpsons. De Flipper, mano. Tu bater e sair nos boys. Bater e sair. Agora esse boys aí veio apelando, cara. Tá normal isso, não. Só agora que ele deu uma aliviada, pô. Agora que já levou minha vida aí. Primeiro continue já. Tu achava que esse jogo aqui tinha que ter mais vida, cara. Muito pouca vida, uma vida só. Tinha que ser quatro. Do nível de dificuldade que isso daqui tem. Ó, o jogo dele é esse, ó. Bater e sair. Bater e sair. O que matou também foi que eu perdi muita... Muita energia lá naqueles ninja lá no início do jogo, cara. Os caras atacando pelas costas. Pô, eu com oito anos de idade jogava isso daqui no flip e não roubava assim, cara. Agora que eu não tinha as técnicas de hoje em dia. Não pensava como hoje, né? Não raciocinava. Não raciocinava. Aí dá a louca nele. Ele não pode nem se aproximar. Tem que esperar o rei já acabar. Esperar ele aqui bater e sair. Olha lá. Senão ele dá uma bicuda aí. Mas tá roubando. Eu saí na hora certa e ele me acertou a bicuda ainda. Muito roubo, cara. Bora, mano. Já tá fazendo hora extra, cara. Tá doido, mano. Você vê um chefezinho já de início dando esse trabalho todo, cara. Pelo amor de Deus. É coisas que só acontecem comigo, cara. Bora, cara. Tá doido, tá roubando muito, cara. Eu tenho pra mim que quando eu vou fazer gameplay os jogos ficam assim, cara. A dificuldade aumenta automaticamente. Esses dias eu tava rejogando Resident Evil 2. Tava assim, cara. O jogo não apela, mas porque eu tô gravando fica mais difícil. Aí. Agora que ele foi morrer. Tá doido. Pelo menos a minha energia recarregou, né? O que mata é esses ninjas aí, cara. Tira muita energia. Olha, jogou uma bomba. Olha. É fogo, cara. Um banho aí. E aqui não dá pra fazer nem aquele macetinho dos beating up. De... De tu arremessar um adversário no outro. Caraca. Tá doido. Tá roubando muito, cara. Peraí até no buraco ali. Ainda conseguiu me dar um soquinho ainda, cara. Impressionante. Como os jogos antigamente eram difíceis. Olha lá. É sempre pra sim, cara. Quando tem dois. Acontece alguma treta pra eles conseguirem me atacar caindo, mano. É fogo. Levou minha vida, mano. E o meu continua aí, né? Aqui eu sei que tem uma pizza aqui. E mais adversário. Acabou sendo pior, cara. Deixa eu pegar essa pizza aí, ó. Deixa eu ficar aqui desconto. Vamos descer de novo. Tá doido. Eu roubo a música esse jogo. Ó, vamos jogar... Vamos jogar Shuriken. Eu tava vendo que eles iam jogar Shuriken ali já. Boa. Resisti bem. Quase falta um segundo play aqui, cara. Facilitaria a minha vida. Vai jogar lá. Sabia, cara. Deve-se tão... Tomar um banho aí. Parece que eu dou uma varada na cabeça da mulher ali. Ó, macetinho básico de ficar no canto batendo. Nem isso os caras aceitam, cara. Tá doido, né? Tá doido. Eu vou pôr muito, cara. É que eu tô durando bem, né? Só perdi um, continui até aqui. Pra mim é muito isso. Ó, sempre arrumando a artimanha de atacar pelas costas. Ó. Olha lá como é que eles se organizam pra atacar pelas costas. Sempre assim, cara. Eu sou feioso isso. Cara, é um jogo muito desafiador esse jogo aqui. Sempre eu tenho que perder um sangue. Agora eu perdi a vida. Eu esqueci disso, cara. Aquilo ali cai, aquele outdoor. Muito tempo sem jogar isso. Mesmo esquema. Bater e sair. Ele tem que acertar, cara. É isso. Aí eu vou levar um soco quando eu sair, ó. E o bom que o bastão desse personagem aqui busca, cara. Ficou ali certo, já é alguma coisa. Se eu escolhi dar a espada do garfinho, tá alascado. Não! Caraca, quando ele arma essa corrida, já é um abraço, né? Ele já avisa, já mandando, já. Vai correr. Agora ele vai correr. Vai correr, hein? Ah, de novo não, cara. Pô, é? Eu tô errando... Cara, daria em tempo, mano. Quando ele arma, já era, mano. Mas eu continuo indo embora. Aí. Quando ele arma a corrida, não tem como tu escapar, não. Parece que dá um delay no comando. Não obedece pra pular na hora. Mesmo apertando na hora certinha pra pular. Sobe, sobe. Ele vai... Ah, matei. Pra mim, ele é a corrente de morrer ainda. Até que tô indo bem, né? A dificuldade que esse jogo tá. Tô jogando até bem demais, cara. Agora eu dei mole. Eu mosqueio agora. Tá vendo? Eles dão um jeito, cara. Eles conseguiram atacar. Mesmo batendo tudo bonitinho. Eles arrumam, ó. De um jeito. E te ir tirando energia minha. Aí quando eu chego no boss, eu tô já falido, já de vida, já. Aí. Aí. Clicado, mano. Joguinha cão esse jogo aqui. Pachorrinho cibernético aí. Juiz. Tá normal já. É só acontecer esse tipo de coisa. Dá pra passar ali, porra. Eu não sabia o que isso ia acontecer, cara. Pronto. O cara lascou-se tudo. Ainda tem as armadilhas lá embaixo ainda. Cara, esse jogo tá roubando muito, cara. Tá normal isso. Tá normal, cara. Não é normal, não. Tá me dando ganchinho em tudo, cara. Os caras tão dando até anti-aéreo, esses ninjas aí. O cara tá pensando que isso daqui ia ter King of Fight. É Mortal Kombat. Tomei logo a Neutrânia. A apelação insana tá aqui, ó. Tá doido? Foz. Não? Parece que agora é foz. Eu sabia, cara. Que eles iam conseguir me morder ainda. De meio já isso. Já é até normal, cara. Aí de novo. Olha lá. De meio. De meio. Boa. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caraca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus. Tchau, tchau. 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 Caraca, ainda tem isso, cara? Queria, porque queria, consegui me atar caindo. É bom que facilita a minha vida, mano. Ih, rapaz, no skate, muita pichinha vai rolar agora aqui. Já era, sequência. Os cara atacam, fazendo combo mesmo, mano. O cara não perdoa não. Já era, agora é hora de apertar mais um crédito. Me arrisco dizer que é o beating up mais difícil da estar pelo caminho. Pode ter certeza que é isso daqui. O camarada que viram isso daqui perdendo pouco continuo. Merece até uma medalha, cara. Medalha de honra ao mérito. É uma musiquinha igual a de missão impossível que está tocando. Fazendo um juiz a jogatina. Tá uma missão quase impossível. Caraca, de novo, cara? Eu sei de novo. Eu não posso ver isso. Cara, botei pra dois. Eu não acredito, mano. Eu apertei aqui sem querer aquele segundo play. Me levaram até o Mestre Splinter agora. Agora a bombinha. Vamos lá. Isso, consegue me atacar ainda. Tá foda aqui. As vidas vão embora só aqui nessa tela aqui. No menos mais uns dois continuam e vou perder aqui, que é valer. Ó. Tô dizendo? Tá lá, valeu. Que horror, mano. Caraca, Felipe. Cara, chega a ser até ridículo, cara. A dificuldade desse jogo. Ah, eu posso aumentar o número de vidas aqui. Bem, não tinha imaginado isso, né? Boa noite. O que será agora? Será que é o mesmo macete que eu botei isso aí? Ih, rapá. Caraca. Apelaram pra tecnologia, cara. Agora não dá pra mim, não. Não dá mesmo. Ah lá, o ataque só atacado, ao mesmo tempo. Você olha aqui. Meu Deus! Não. o ativo cozinha tira muito mais cara e vou boazinha aí tá bom para joguinho de minagem a gente se desculpa lá irá fazer dela nem eu estou atirando agora fui ver é que ela vem genhoca ali na parede aqui jogo funk mano eu vou ficar aqui em cima eu sou atacado do mesmo jeito e nem como destruir isso é mas o meu tempo de recuperação é lento né daí sabe que aconteceu isso eu sou obrigado a levar uma porrada bate e leva uma porrada lá é lenta e e vem cá caraca ele enganou mano então e aí e aí e aí e aí e aí é que eu peguei a manha dele peguei a manha dele e aí e aí e aí e aí e aí e aí na hora de morrer já né filho tá durando muito meu gosto já tá vendo a hora extra ah é tem que levar pelo menos uma vida e esse protocolo aí também é o vamos o mestre é ou não é que eu acho que tem também na na segunda versão por todos em time né todos em time e de novo eu perdi a opção de vida agora tem um macetinho de capim do canto eu não fiz isso né ah é o é de liga Ok. Ele tem 1. Caraca? Aí ele consegue atacar É sempre assim A vantagem é da CPU Ah, deu nem tempo Ih, já era Dá um passo e isso aparece na minha frente Aí Caraca, eu não posso atacar isso, cara Tá doido Esse CPU de mancada Não querendo dar pela, tá vendo aí Queria da tela Cara, esse Esse topo pela ninja aqui É o mais desafiador que eu vi Afirmo com todas as minhas convicções Não tem Beating up do startaruga ninja Mais difícil que esse daqui não, cara Caraca Isso é normal, cara A dificuldade desse jogo Pelo por que o boneco não deu a voadora Ele pulou e mandou esse bastão no alto Pode Eita Ih, opa Esse é brabo, hein O mesmo jogo Vou bater e sair Fazer assim, obrigado As mentiradas de dar tempo dele atacar Vai rolar Isso não tem jeito Isso é do protocolo Elas por elas, entendeu? Tem que perder vida Agora também Eu fico dedo duro Dedo duro agora Minha mão travou, mano Aí a gente vai mais rápido então Demorou Essa era a intenção dele Sabia que tinha marmota Ele conseguiu me atacar, cara Como isso? Então Elas por ela Um Você O Bora mano, fazendo o meu valor extra já, pô. Galabanga! Ele é bem ligeiro, hein? O boneco agora parou de dar voadora, cara. Agora o boneco vai ficar nessa treta aí. Vai ficar mandando... Ah, e essa espadada no alto aí, ó. Vai ficar assim direto. Já sabia que isso ia acontecer. Vai perder milhares de vidas aqui só por causa disso. O comando não obedece, olha lá. Manhã é essa. Viu? Ele tá pulando e mandando bastão no alto, então... A gente vai levar um pouquinho mais de tempo com esse boss aí. Será que ele aceita bater isso aí? Essa do avoador não tá pulando não. Aliás, bater isso aí ele aceita. Nem sempre. Máquina sempre quebra o protocolo. Ele já tá indo pra casa do chapéu já, hein? Uma quebrinha de protocolo, né, Pio? Tá certo. Coisa de CPU. Coisa de CPU. Aê! Pô, Tuca é o chefão final, cara? Lá Tuca era o palmo andado aí na história aí. Tuca era o funcionário aí do destruidor. Caraca, ele mata com uma só, mano. E a voadora não tá pegando nele. Pode até atacar, mas ele tem que receber um ataque dele também. Caraca, o cara é bom na esgrima, mano. Botei no macete, hein? Já era. Isso é só uma quebra de protocolo. Tem que ter. Coisa de CPU. Caraca, eles macetando, mano. Não já foi. Aí ele chama outro, cara. É muito papelão, mano. Caraca, esse jogo aqui premiou, cara. É uma dificuldade. A moral, premiou, cara. Não vejo o Beating Up tão difícil assim, cara. Acho que nem com os combatentes. Eu vejo outro aí, bravão. Não fica feio não, rapaz. Combatentes é um Beating Up difícil. Aquele Tchucro Dudas também é bravo também. Mas isso daqui, cara, faz frente a esses mencionados aí. Tá doido? Muito roubo, cara. Olha lá, não dá pra atacar os caras sem ser atacado, cara. Tem que rolar uma troca, ó. Olha lá, viu? Obrigatório, cara. Tá iniciação nesse joguinho. Tá iniciação nesse joguinho. Deve ter alguma manha aí na fase, alguma coisa que tem que quebrar. Sei lá, cara. Não tá normal não, cara. Deve ter alguma manha aí, cara. Tá iniciação. Tá iniciação. Tá iniciação. Caraca, esse cara tem vidas infinitas, tá aparecendo cara, acho que eu não estou fazendo o que é certo para matar ele, tem alguma treta escondida aí, isso já está normal mano, vou cair nesse raio já já de novo. Caraca, eu tenho que atacar o verdadeiro? Descobri quem é o verdadeiro? Morreu, olha a garota! Caraca, sufoco hein? E o último boss brabo! Caraca, sufoco hein? Caraca, sufoco hein? Caraca, sufoco hein? Caraca... Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Game Over Fez anos até crédito, até recorde. Amigos, valeu por ter assistido o vídeo aí. Grande abraço e até a próxima. Valeu!